E aí, pessoal, eu gostaria de, primeiramente, agradecer as considerações dos servidores mais antigos que me conhecem, conhecem o meu trabalho. Aqui não se trata da pessoa elga ou da servidora, mas sim da representação de uma instituição, de uma assessoria que permite o diálogo, a interlocução com os servidores. Então, eu agradeço muito a questão dessa consideração para a nossa equipe aqui, que está presente nessa mesa. De outra forma, nos colocamos aí à disposição para a gente continuar as nossas tratativas. Agora são duas horas e três minutos. Você está acompanhando direto do auditório da Assembleia, uma audiência pública da Comissão do Trabalho, que ouve hoje servidores da FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Se você quiser continuar acompanhando este debate, é só acessar o nosso portal, que é o almg.gov.br, ou então o YouTube da Assembleia Legislativa. A gente interrompeu a transmissão da audiência pública porque acaba de ter início, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, a reunião ordinária de hoje. A reunião extraordinária, que estava aberta até agora, foi encerrada pelo deputado Duarte Bechir, e agora a deputada Leninha, que é a primeira vice-presidenta da Assembleia, abriu a reunião ordinária desta tarde. Na pauta estão dois vetos do governador a proposições de lei aprovadas pela Assembleia e também o projeto de lei que trata da extinção da FUCAM, a Fundação Educacional Caio Martins. Neste momento, a deputada Maria Clara Marra está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Vamos então acompanhar os trabalhos. O 23 vem à mesa e são deferidos pela presidência em requerimentos dos deputados, Ulisses Gomes, Gustavo Santana e Cássio Soares, solicitando respectivamente a votação destacada dos vetos aos incisos 66, 75 e 78 do anexo 4 da proposição. Nesse passo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Ulisses Gomes, Leleco Pimentel e Cristiano Silveira, e a deputada Lohana. Após o que suscita questão de ordem, o deputado Alencar da Silveira, Júnior. Ato contínuo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do veto as deputadas Beatriz Serqueira e Bela Gonçalves, o deputado Betão, a deputada Maria Clara Marra e os deputados Sargento Rodrigues e doutor Jean Freire. Na sequência, suscita questão de ordem, o deputado Mauro Tramonte, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Moacir Chimene Sobrinho, vice-prefeito municipal de Cordislândia. Após a homenagem póstuma, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Nayara Rocha. Após o que suscita questão de ordem, o deputado Coronel Sandro, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do policial venezuelano Oscar Pérez. Após a homenagem póstuma, faz uso da palavra para encaminhar a votação do veto o deputado Ricardo Campos. Após o que suscitam questões de ordem, o deputado Caporezo e a deputada Beatriz Serqueira. Isto posto, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Alencar da Silveira Júnior e professor Cleiton, o qual, ao final de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando encerramento da reunião por falta de número regimental. A seguir, o presidente, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Gustavo Aladares, determina seja feita a chamada para recomposição de coro. A chamada respondem 46 deputados, número suficiente para votar a ação. Nesse passo, a presidência suspende a reunião por 45 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para ordinários logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputada Maria Clara. Em discussão à ata, não havendo quem souber, ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, deputada delegada Sheila, para nas funções de primeira secretária, proceder à leitura da correspondência. Mensagens do excelentíssimo governador de Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 27 de 2023. Encaminhando ao projeto de lei número 810 de 2023, que institui benefício assistencial aos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2, nas condições que especifica e dá outras providências. Mensagem número 28 de 2023. Encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Mensagem número 29 de 2023. Encaminhando o projeto de lei número 822 de 2023, que dispõe sobre o reajuste dos valores de vencimento das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividade e Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a lei número 15.293, 5 de agosto de 2004. Mensagem número 30 de 2023. Encaminhando o projeto de lei número 823 de 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado nos termos que especifica. Lidas as mensagens. Obrigada, deputada, delegada Sheila. A presidência passa a receber proposições. A presidência suspende os trabalhos para... ...educacional, Manuel Pinheiro, de Belo Horizonte. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Chega à mesa um acordo de líderes, onde iremos pular o grande expediente desta sessão. Então, não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão reabertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Não havendo matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Pela ordem, com a palavra o deputado Alencar da Silveira. Senhor presidente, para esperar os deputados entrarem no plenário, e aí eu quero lembrar mais uma vez sobre o problema do pedágio hoje nosso. A discussão começou ontem, lá em Ponte Nova, e quero para análise de todos, quando eu falava que nós não podemos dar uma estrada pronta, falava isso, comentava com o Marquinhos, deputado Marquinhos, que esteve ontem, no mundo inteiro, você quer uma estrada para ouro preto, você passa para o empresário construir a estrada e depois explorar a estrada. Nós vamos ter uma estrada pública e uma estrada privada. Nós não podemos aceitar da maneira que está sendo colocada hoje. Estão entregando, o governo quer entregar aos empresários a estrada que leva ao Faville, Belo Horizonte, 41 quilômetros até Itabirito, e eles estarem recebendo em 10 mil carros por dia, 14 mil, 14 reais e 71 centavos. Então, aqui, nós temos hoje que iniciar esta campanha. Diga não aos pedágios. Diga não ao pedágio até Oripeto, diga não ao pedágio até Itabirito. E, lembrando, querem explorar, façam a estrada. Não explora o que está pronto. Ou então, inicie a cobrança de pedágio após a construção e as melhorias dessas estradas. Fica aqui, senhor presidente, esse apelo a todos, companheiros, aqui da casa, a imprensa que já tem que estar de olho no que está acontecendo. Para finalizar, quero mais uma vez colocar a posição do PDT, que é pela derrubada do veto, que nós estaremos votando agora, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Alencar. Vamos dar sequência à votação do projeto para encaminhar o projeto com a palavra deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, nobres colegas deputados e colegas deputadas, senhor presidente, aproveitando essa fase do encaminhamento, presidente, eu queria chamar a atenção de todos os colegas desta Casa Legislativa sobre um assunto que tem trazido preocupação para vários parlamentares e para grande parte da população das cidades mineiras. É a utilização indevida de radares nos nossos municípios. Os radares viraram as verdadeiras indústrias de multas. Grande parte das cidades fizeram com que o radar perdessem a sua objetividade, o seu principal objetivo, que é diminuir a velocidade e educar a população e evitar os acidentes. Falo isso com muita tristeza, porque a minha cidade e a cidade de outros colegas parlamentares dessa Casa está sendo reconhecida como a capital mineira dos radares. Pasmem, meus amigos, eu estou aqui com dezenas de matérias, que eu não vou ter tempo de ler todas as matérias para que vossas excelências possam ter o entendimento da gravidade. Mas todas elas apontam que foi feita uma licitação na cidade de Juiz de Fora de aproximadamente, deputado Bruno Engler, quatro milhões de reais para a implantação de 34 radares na cidade. Os radares estão em uso desde maio de 2022. deputado Akiara, deputado Alencar, desde a instalação dos radares na cidade de Juiz de Fora, todas as matérias apontam um aumento do número de acidentes na cidade de Juiz de Fora. Mas por que isso? Porque, infelizmente, os radares colocados na cidade de Juiz de Fora foram colocados com uma única intenção, com um único objetivo, é multar a população. Vossas Excelências e alguns deputados me relataram quando estiveram em Juiz de Fora, ficaram impressionados com a forma que os radares são instalados naquela cidade. Radares instalados em locais que antes poderiam passar a 60 km por hora, o radar colocou 40. Os avisos deste tamanhinho aqui, deste tamanhinho aqui, num local bem antes do radar, que não dá a mínima condição do motorista entender que nós temos um radar naquele local. Consequência disso, o aumento do deputado Mauro Tramonte no número de acidentes de trânsito e o aumento no bolso da malvada Prefeitura. Aproximadamente 2 milhões de reais por mês após a instalação dos radares. O deputado Alencar sempre falou aqui, deputado Alencar da Silveira Júnior, que os radares devem respeitar o seu caráter e o seu objetivo de ser educativo, ele não é. Ele é uma verdadeira indústria de multa. 2 milhões de reais por mês são arrecadados da população da cidade de Juiz de Fora sem alterar em nada o número dos acidentes. Pelo contrário, tendo aumento no número de acidentes. Se fosse o objetivo da Prefeitura diminuir o número de acidentes, ela colocaria a 200, a 500 metros antes do radar, placas grandes, local de risco de acidente, radar de 40 km por hora. Mas a malvada Prefeitura não faz isso. Ela faz questão de colocar radares em locais que são imperceptíveis por condutor para que as multas sejam frequentes e cada vez maiores. E aí vocês podem falar, ora, deputado, mas quem comete a infração tem que tomar a multa. Tudo bem, eu concordo, quem comete a infração tem que tomar a multa. Mas o radar não tem o objetivo de diminuir a multa? A instalação de radares não são equipamentos para diminuir o número de acidentes? Por que não podemos avisar a população que aquele local é um local com possibilidade de frequência em acidentes de trânsito? E para preservar a população foi instalado o radar naquele local. Anunciado antes, eu tenho certeza que iríamos zerar o número de acidentes naquele local. Mas, infelizmente, a falta de consciência após as eleições impera em algumas cidades e não é muito diferente nas cidades de fora. eu queria dizer que nós teremos que utilizar todos os mecanismos possíveis para que nós possamos evitar a continuidade desse grande absurdo, dessa covardia com toda a população de juiz de fora. fazendo abaixo o senado, indo à justiça, porque nenhum motorista quer a continuidade dos radares da forma como eles estão. Quer colocar radar? Vamos colocar radar. É importante? Aquele local é local de acidente? Qual foi a frequência de acidentes que teve naquele local? É importante colocar radar? Coloca radar, deputado Ione. mas avisa a 500 metros a 1 quilômetro que daqui a 500 metros tem um radar que você tem que respeitar a velocidade de 40 quilômetros por hora para segurar a vida das pessoas se a preocupação realmente for dar segurança à vida do pedestre, à vida das pessoas. Então, infelizmente, eu tenho que trazer essas notícias aqui, não será a primeira vez que eu vou trazer essas notícias e assim quando eu tiver tempo disponível eu vou transmitir para todos os nobres colegas, deputado Alencarra que já colocou também a possibilidade de trabalharmos juntos, a iniciativa de até avaliarmos nas rodovias estaduais a possibilidade de entrarmos com requerimento em relação à CPI dos radares das rodovias estaduais, para que nós possamos pegar um instrumento, não é instrumento de fiscalização, é um instrumento para que nós tenhamos aí, possamos colocar, dar transparência à necessidade de discutir um assunto extremamente relevante que é essa verdadeira indústria de multa que foram instalados nos municípios de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Noraldino, com a palavra para encaminhar o projeto, deputado Duarte Bixi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu fico feliz e muito à vontade para poder, neste momento, me manifestar sobre o acordo de líderes para a derrubada do veto ao projeto de lei 25.321 que dispõe sob a revisão do plano e plano anual de ação governamental PPAG no que se refere ao inciso 66 do anexo 4. E para aqueles e aquelas que estão nos acompanhando através da TV Assembleia e que por esta simple indicação da lei não vão compreender a magnitude do que está sendo decidido ou daquilo que estará sendo decidido com o nosso apoio e com uma construção conjunta que é o mais importante. Essa casa, ela é uma casa plural, sempre foi e assim será. E é bom que seja. É uma casa onde nós temos representatividade de todos os segmentos, quase, quase todos. Isso é muito bom, nos satisfaz essa representatividade e esse sentimento plural de conviver com deputadas e deputadas de regiões diferentes, de pensamentos diferentes e que a gente possa buscar esse entendimento para que no final seja proposto um entendimento amplo, discutido. E agora há pouco, senhor presidente, deputado Tadeu Leite, senhores líderes, senhoras e senhores deputados, quando chegava ao plenário, ainda sem o devido conhecimento conhecimento da decisão tirada do colégio de líderes, nos foi informado então que nós vamos derrubar o veto do governador Romeu Zema, especialmente ao inciso 66, ao seu anexo 4, que dispõe sobre o centro de atenção à criança com autismo. E eu, muitos aqui que já me acompanham no meu trabalho na Assembleia, presidi com muito gosto a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, fizemos trabalhos memoráveis que resultaram em construções históricas e que vão ficar para a posteridade após os nossos mandatos, o nosso trabalho. Eu me sinto muito feliz porque para aqueles e aquelas que não sabem o autismo se for detectado nos meses iniciais até um ano de vida, possibilita que aquela criança tenha uma vida praticamente normal sem a deficiência. Ao invés de nós propormos dizer não ao centro, nós vamos dizer sim e vamos mais longe eu fui o autor da lei que criou a semana de discussão sobre o tema no Estado. Não temos somente um dia para que todos pudessem entender a necessidade de unir esforços, darmos as mãos no mesmo sentimento, no mesmo segmento que é a defesa da pessoa com deficiência em que estão hoje o autismo no seu centro. eu quero aqui portanto dizer da minha alegria de podermos por unanimidade derrubar o veto do governador mantendo a intenção proposta no PPAG de criar o centro de referência para a atenção da pessoa com autismo. Se muitos também não sabem a criança com autismo ela tem por consequência do autismo viver em um mundo dela isolada mas se essa criança tem no início da sua vida a atenção especial ela poderá como muitos hoje trabalhar em unidades bancárias comércio qualquer tipo de trabalho porque teriam ganho no momento certo o apoio à saúde. Então ao invés de dizer não ao centro vamos dizer sim vamos dizer sim ao centro e que esse projeto seja derrubado e a vitória da pessoa com deficiência especial do autismo. Muito obrigado e vamos juntos é uma vitória da pessoa com deficiência. Obrigado presidente. Obrigado deputado Duarte Bechir pela ordem com a palavra líder de bloco deputado Ulisses Gomes. presidente e senhores deputados pela ordem presidente queria compartilhar com todos e todas aqui exatamente o procedimento que nós estamos adotando nesse momento e agradecer mais uma vez a confiança dos deputados e deputadas do nosso bloco democracia e luta porque eu não tenho dúvida em afirmar que a unidade a coesão na ação e a articulação nossa de obstrução traz nesse momento uma conquista para nós que é cara e que é muito importante o enfrentamento de pautas como nós estamos enfrentando aqui ela não será em momento nenhum vitoriosa se ela não for dessa forma enfrentada de forma coletiva na confiança na luta de cada companheiro e companheira aqui e da mesma forma da compreensão dos demais deputados a vitória da nossa ação coletiva de obstrução traz nesse momento um fato de todos os itens que nós estamos trabalhando aqui presidente um fundamental que é a não extinção da FUCAM e eu queria compartilhar aqui com cada deputado e deputada que enfrentou e eu sei que esse enfrentamento não é somente do nosso bloco ele tem também a partilha e o apoio de vários outros deputados e deputadas aqui mas nós vamos avançar na pauta de votação porque nós estamos garantindo nesta ação quero reafirmar aqui a não extinção da fundação Caio Martins então parabéns a cada deputado e deputada que confiou esticou a corda enfrentou até agora para convencer o governo de que esta tão importante instituição precisa continuar funcionando no estado com o seu CNPJ com a sua história com a sua estrutura com o seu trabalho de formação histórico que ela tem então eu queria compartilhar com os nossos deputados do bloco democracia e luta essa conquista coletiva e com os demais deputados e deputadas que neste caso não fazem dessa luta uma luta de base de governo ou de oposição fazem de um compromisso de história de luta que a Fucam hoje vai ser anunciada a sua permanência nesse acordo que a gente conseguiu avançar da mesma forma a conquista importante de trazer nesta casa o projeto de lei de reajuste salarial do piso nacional dos professores não é obviamente a forma como a gente está defendendo e vamos continuar lutando que é a defesa de todos os servidores terem o seu reajuste e o seu reconhecimento mas é sem dúvida um projeto de lei deputado Cristiano que nos abre a porta de discussão para o reajuste de todos os servidores merecedores desse reajuste da mesma forma uma conquista importante da revogação da consulta prévia da resolução que nós temos a resolução da CEDES e CEMAD que é a resolução 01 que violava o direito de consulta livre dos povos tradicionais uma defesa de vários deputados e deputadas inclusive da deputada Bela que garantiu essa luta e todos os deputados e deputadas do nosso bloco o governo reconheceu a importância da revogação dessa resolução e o compromisso de que isso seja publicado amanhã a revogação da resolução 01 que violava então os direitos da consulta livre dos povos tradicionais então quero compartilhar para fazer jus a todo esse trabalho que nós enfrentamos e compartilhar com todos e todas aqui que a luta e a mobilização para a derrubada desse veto foi vencida e será vencida logo em seguida no destaque que faremos o veto do governador que tirava a possibilidade de ter no plano plurianual a criação dos centros de atendimento ao autismo nós iremos derrubar hoje aqui e é uma conquista de toda a assembleia do nosso bloco parabenizar o deputado cristiano silveira autor dessa iniciativa todos os deputados e deputadas que votaram esse projeto por unanimidade quando foi votado nós tivemos nesse caminho a insensibilidade e incompreensão do governo que foi vencida e será derrotada ao derrubarmos esse veto então companheiros e companheiras deputados do nosso bloco eu queria mais uma vez agradecer a unidade a confiança porque é dessa forma que nós vamos continuar lutando mostrando para a sociedade mineira que o parlamento é um espaço de diálogo de debate diferente daquilo que o governador quer impor a essa casa nós vamos continuar assim quando precisar esticar a corda quando precisar obstruir nós vamos continuar fazendo avançamos em algumas pautas e vamos continuar juntos avançando de forma coletiva com o nosso bloco obrigado mais uma vez parabéns aos nossos deputados e deputadas obrigado presidente obrigado deputado Ulisses Gomes parabéns pelo trabalho com a palavra pela ordem deputado Sargento Rodrigues obrigado presidente senhor presidente senhor presidente senhoras deputados senhoras deputadas senhor presidente já havia aqui manifestado anteriormente em relação ao veto e especial de forma muito feliz que a gente percebe que há uma convergência entre os deputados tanto da base de governo quanto da oposição em relação em relação à questão do autismo aqui colocada neste veto então nos parece que essa convergência leva o entendimento e a sensibilidade daqueles que realmente devem ser acolhidos e não deixados de lado pelo governo já havia manifestado aqui o voto também pela derrubada do veto e faço com alegria acima de tudo mas eu queria presidente estou evitando as minhas intervenções já que eu estou com a garganta inflamada queria mais uma vez conclamar os servidores da segurança pública já que o projeto agora já foi lido em plenário o projeto que trata do reajuste dos profissionais de educação aqui em Minas Gerais da ordem de 12.84 para os profissionais da ativa os inativos e pensionistas retroativo a 1º de janeiro e é isso que o pessoal da segurança pública tem que entender é hora de mobilizar é hora de cobrar do governo e eu espero que todos compareçam na audiência no dia 5 de junho às 10 horas da manhã para cobrar do governo inclusive nós traremos aqui o presidente do CID Fisco onde vai mostrar os dados os números que o governo tem em caixa mas o governo prefere postergar e empurrar com a barriga os servidores da segurança pública e os demais servidores além disso senhor presidente eu queria deixar aqui minha última fala que também no bojo desse entendimento no que diz respeito ao PL 359 da FUCAM e conversando com o líder de governo o deputado Gustavo Aladares agora há pouco recebi a ligação do secretário de governo o secretário Igor Eto havia feito as ponderações na comissão de administração pública fiz novamente ao secretário e dentro dessa linha que aqui foi colocada mantendo o CNPJ mantendo essa autonomia mantendo os seus imóveis mantendo aquilo que a FUCAM precisa ser mantida desta forma nós entendemos que o governo agora toma a atitude correta e eu fiz questão de dizer ao secretário de governo eu não lido com o projeto com uma simples maneira de obstruir e é e é regimental é natural do processo legislativo mas não faço faço observando o mérito da matéria e a matéria no caso da FUCAM nós tínhamos o dever nós deputados de dar nossa contribuição nós não poderíamos permitir que a FUCAM simplesmente fosse extinta seus imóveis levado para a CEPLAG e simplesmente colocado na rua aqueles que ali buscam um pouco de esperança falo isso porque vi vi de uma instituição fui acolhido por uma instituição que é o Centro Salesiano do Menor ainda com 15 anos de idade que tem muita semelhança com o trabalho da FUCAM então eu sei exatamente o que significa a FUCAM para um jovem da periferia seja aqui na área urbana ou na área rural então é importante a manutenção da FUCAM é importante preservar a proposta da FUCAM é importante que ela continue esse brilhante trabalho então sendo assim presidente nós vamos retirar as emendas para que o projeto possa ser votado com esse compromisso do governo em que a gente possa fazer os ajustes do projeto ainda em primeiro turno olha agora na comissão em segundo turno para que a gente possa votar com todas essas alterações que aqui já foram consolidadas obrigado presidente obrigado deputado sargento Rodrigues pela ordem com a palavra o líder de governo deputado Gustavo Aladares para perguntar vossa excelência já estamos em encaminhamento de votação dos vetos mais alguém inscrito para encaminhar não então vamos iniciar o processo de votação neste instante no momento do encaminhamento da votação do projeto da FUCAM eu quero fazer um agradecimento a todas as deputadas e deputadas dessa casa inclusive aos nossos deputados da base de governo mas no momento oportuno muito obrigado obrigado deputado Gustavo Valadares a presidência vai iniciar o processo de votação por isso pede atenção das deputadas e deputados as deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários em votação o veto número 1 de 2023 comparecer pela manutenção salvo destaques em votação agora são 3 horas e 31 minutos está em votação neste momento aqui no plenário da assembleia o veto número 1 de 2023 é um veto parcial do governador Romeu Zema a trechos da revisão do ano de 2023 do PPAG que é o plano plurianual de ação governamental o PPAG é um planejamento de 4 anos de longo prazo feito pelo governo do estado o PPAG em vigor neste momento vale de 2020 a 2023 a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação lembrando como a gente mencionou há pouco para a derrubada do veto são necessários pelo menos 39 votos contrários votos não se isso não for atingido o veto é mantido conforme enviado pelo governador então fica prevalecendo o entendimento do governador vetando alguns pontos que a assembleia alterou na tramitação do PPAG entre esses pontos aí a possibilidade de assembleia pediu a extinção do projeto somar que prevê parcerias com organizações sociais para prestação de serviços em educação o governador não concordou com essa alteração entendendo que essas parcerias são sim possíveis no estado vamos ver o resultado da votação votaram sim 48 senhoras e senhores deputados votaram não 18 senhoras e senhores deputados portanto está mantido o veto número 1 de 2023 salvo destaques em votação o veto ao inciso 66 do anexo 4 da proposição destacado comparecer pela manutenção tem encaminhamento? tem para encaminhar com a palavra deputado cristiano silveira presidente nobres colegas eu queria aqui encaminhar o destaque a votação desse veto porque no decorrer desses dias no decorrer do dia de hoje nós conversamos muito aqui nessa casa conversamos entre nós parlamentares deputadas e deputados e a gente não poderia ter outro desfecho nesse processo se não do entendimento da ampla maioria se não de todos da importância da derrubada do veto eu quero dizer que o papel das nossas comissões o papel do nosso bloco o papel dos deputados e das deputadas que atuam na causa da inclusão social o papel da frente parlamentar em defesa do autismo e faço aqui uma homenagem à frente nas pessoas da deputada Nayara da deputada Maria Clara e dizer que foram fundamentais nesse processo porque também foram ao governo dizer que nós não podíamos manter o veto a essa proposta que é a criação dos centros regionais das pessoas com autismo então foi uma conquista sem dúvida alguma da Assembleia Legislativa de Minas Gerais de todos que tem compromisso objetivo com a causa o recado que nós estamos mandando para a sociedade é que a nossa luta não vai se limitar apenas as datas que celebramos o orgulho o mês que celebramos a conscientização o recado que nós estamos mandando que esse parlamento essa legislatura ela é objetivamente comprometida com a inclusão social com a inclusão da pessoa com deficiência eu tenho certeza que a comissão da pessoa com deficiência na liderança do nosso presidente doutor Maurício continuará pautando a inclusão das pessoas com deficiência das pessoas com autismo os parlamentares e não foram poucos quando a gente analisa aqueles que não são do nosso bloco mas que tem projetos de leis apresentado com relação a questão a causa do autismo aqui continuarão se comprometendo e lutando foram 15 parlamentares por alto deputado Arnaldo que nós fizemos aqui uma avaliação e isso nos alegra muito eu percebo que o ambiente do qual nós estaremos aqui lutando é um ambiente que acolhe não houve por parte dos colegas parlamentares nenhum momento de dúvida de que o que aqui a gente estava fazendo agora falando também na condição de pai era importante era importante então eu falo dessa alegria de ter chegado a esse momento conversando com os líderes líder Gustavo com o líder Ulisses com os demais líderes Cássio e saber que nós estamos aqui num momento tão importante nosso líder Gustavo Santana que nós vamos chegar a esse momento de ter unidade na votação dessa proposta então isso não tenham dúvida isso marca a história da Assembleia Legislativa num assunto tão importante antes mesmo de mim e já com algum tempo outros colegas já vinham tratando essa pauta o próprio líder Gustavo Valadares tem aqui um projeto em tramitação e quando eu disse para o Gustavo olha Gustavo nós temos aqui um PL do plano estadual de atendimento ao autista gostaria que você ajudasse que caminhasse o deputado Gustavo perguntou o que você quer fazer não vejo problema do meu aguardar e a gente caminhar com o seu deputado Alencar Silveira Júnior mesma coisa sentei ali onde está sentado o deputado Tiago e conversei com o deputado Alencar da mesma maneira o deputado Alencar falou o que você precisa para avançar nessa pauta porque também ele tinha um projeto que antecedia o nosso nesse sentido então olha como que nesse caminhar eu não tenho recebido outra coisa dos colegas senão a solidariedade porque muitos aqui tem compromisso de verdade com essa pauta é como eu disse não vai ser monopólio de um deputado não vai ser monopólio de uma comissão não vai ser monopólio de quem quer que seja de qualquer partido essa tem que ser uma agenda nossa e eu quero me colocar à disposição com toda a boa disposição de coração para que a gente avance então deputados deputadas deputado Tadeu que também se comprometeu conosco quando trouxe a votação em primeiro turno aqui o projeto eu quero dizer dessa expectativa tão positiva tão esperançosa de que teremos uma Minas Gerais melhor inclusiva acolhedora fica aqui também os meus cumprimentos aos movimentos os pais de autistas profissionais a OAB que se fez presente também junto conosco nessa luta se fizeram presente conosco nessa luta tem muita coisa vindo por aí meu muito obrigado e votamos sim ao destaque a presidência vai iniciar a votação e esclarece ao plenário que aquelas deputadas e deputadas que quiserem derrubar o veto ao inciso votarão não e os que quiserem manter o veto ao inciso votarão sim portanto nós iniciaremos o processo de votação em votação o inciso 66 em votação neste momento vetado pelo governador propõe mudar a finalidade da ação apoio e fortalecimento da rede de cuidado da pessoa com deficiência dentro do programa atenção secundária e terciária à saúde o objetivo da ação é priorizar a criação de centros de referência para a prestação do serviço integral à pessoa com deficiência o governo alega que a priorização contraria o interesse público pois vai de encontro a lógica do ciclo de políticas públicas no âmbito da rede de cuidado a pessoa com deficiência a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação pelo painel a gente já pode ver por enquanto unanimidade de votos não sinalizando exatamente o que já foi anunciado antes que esse destaque esse veto do governador deve mesmo ser derrubado ou seja prevalece o que a assembleia votou aqui durante a tramitação do PPAG que é exatamente a previsão de que o estado possa construir esses centros de referência às pessoas com transtorno do espectro altíssimo uma pauta que convergiu interesses tanto de deputados da oposição que pleiteavam isso quanto da base de governo inclusive que manifestaram na reunião de hoje pela manhã pela derrubada do veto Senhor presidente pela ordem não funcionou não registra meu voto não registra o voto não deputado Alencar portanto votaram sim nenhum senhor ou senhora deputada votaram não 66 senhoras e senhores deputados 67 com deputado Alencar portanto está rejeitado o veto ao inciso 66 do anexo 4 da proposição parabéns aos deputados e deputados desta casa em votação o veto ao inciso 75 do anexo 4 da proposição destacado com parecer pela manutenção em votação em votação em votação neste momento o inciso 75 e 5 esse inciso 75 o 78 e 81 eles tratam de mudanças em projetos estratégicos vinculados a ações nas áreas de segurança pública e de defesa social o governador avalia que as medidas contrariam o interesse público porque ampliam a relação de projetos estratégicos do PPAG e as mudanças elas dispersariam ações e recursos governamentais na execução monitoramento e controle de projetos a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação essas alterações ao PPAG dizem um respeito aqui né Fernanda ações aí na área de segurança pública gestão das unidades policiais tem também a questão de defesa civil aqui nos textos né desses incisos aí apresentados que na verdade foram apresentados aqui em bloco pelo governador ao mandar a mensagem mas então são programas aí que havia uma previsão de alteração aqui pela assembleia de expansão e o governador então entendendo que não é estratégico para o estado de Minas Gerais haver essa expansão e aí a gente tem também uma predominância de votos não no painel votaram ou não 65 senhoras senhores deputados não houve voto sim ou em branco portanto está rejeitado o veto ao inciso 75 do anexo 4 da proposição em votação o veto ao inciso 78 do anexo 4 da proposição destacado com o parecer pela manutenção em votação mais um inciso então destacado em votação no plenário neste momento que trata de mudanças então em projetos estratégicos vinculados a ações na área de segurança pública e defesa social votações fluindo aqui em plenário após acordo entre base e oposição entre deputados da base e da oposição o líder do bloco de oposição ao governo Ulisses Gomes antes do início dessas votações salientou que as negociações garantiram então a não extinção da FUCAM e o envio o recebimento aqui na casa do projeto de lei de reajuste da educação votaram ou não 60 senhoras e senhores deputados não a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o inciso 78 ele diz respeito ao programa número 143 do PPAG promoção da política sócio-educativa para atendimento aos adolescentes em conflito com a lei dentro dele a ação 4.421 manutenção e operacionalização das unidades sócio-educativas é uma mudança aqui nesse programa e nessa ação que não houve aí a concordância por parte do governador portanto a apresentação desse veto mas ele também com a sinalização de derrubada do veto do governador aqui pela votação até o momento prevalecendo de novo o que a assembleia votou no final do ano passado votaram ou não 63 senhoras e senhores deputados não houve voto sim ou em branco portanto está rejeitado o veto ao inciso 78 anexo 4 da propositação votação em turno único do veto número 2 de 2023 veto parcial a proposição de lei número 25 232 que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo estado para o exercício financeiro de 2023 a comissão especial opina pela manutenção do veto vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes líder do bloco democracia e luta solicitando a votação destacada do veto ao artigo 17 da proposição a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do regimento interno para encaminhar com a palavra deputado Ulisses Gomes todos vão abrir mão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal as deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra ao plenário que o voto será rejeitado se obtiver que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários em votação o veto ao parágrafo 4º do artigo 9º da proposição com parecer pela manutenção para encaminhar senhor presidente eu gostaria de uma sugestão deputado infelizmente nós já passamos nós estamos em processo de votação a presidência vai iniciar a votação do projeto neste momento em votação em votação então no plenário da assembleia o veto número 2 de 2023 o segundo veto em votação aqui no plenário da assembleia esse veto é parcial a proposição de lei que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento do estado para o exercício financeiro de 2023 ou seja o orçamento do estado para este ano de 2023 esse veto chega aqui ao plenário da assembleia com um parecer favorável da comissão especial criada para analisar esse veto a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação esse dispositivo é porque o estado ele tem autorização para abertura de crédito suplementar de até 30% da despesa total do estado a gente vê projetos chegando nesse sentido de pedido de abertura de crédito suplementares a emenda na verdade o dispositivo vetado aqui era retirando desse percentual de 30% as emendas dos deputados emendas de autoria dos parlamentares que elas ficassem de fora desse percentual mas o governador entendeu que na verdade isso não é devido que também essas emendas fazem parte sim desse percentual de 30% de possibilidade de crédito suplementar para despesas do estado votaram votaram sim 49 senhoras e senhores senhores deputados votaram não 17 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está mantido o veto ao parágrafo 4º do artigo 9º da proposição em votação o veto ao artigo 17 da proposição destacado comparecer pela manutenção para encaminhar a votação com a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidente boa tarde colegas eu pedi a inscrição por um dever de lealdade no nosso convívio para a gente ao votar esse veto a gente não vote num veto achando que é uma coisa e na prática é outra o governo quando vetou ele estava com muita imagino que com muita birra da educação porque nós estávamos cobrando o rateio do Fundeb que é o dinheiro que não é utilizado ao longo do ano e aí a gente cobra que ele seja distribuído para os profissionais da educação por ele não ter feito o investimento ao longo do ano só que esse artigo que é o 17 que está no orçamento não trata de Fundeb mas se a gente lê a justificativa do governador ele vai falar que é sobre Fundeb então é por um dever de lealdade a gente convive a gente tem as nossas posições a gente disputa as nossas pautas mas o governo induziu a um erro quando ele misturou a discussão de Fundeb que foi o debate do final do ano que a gente cobrou o rateio com manutenção e desenvolvimento do ensino que não é o Fundeb então olha só o texto que nós vamos que o governador vetou diz o seguinte fica o poder executivo autorizado autorizado então uma emenda meramente autorizativa faz se puder se tiver condições se decidir politicamente ou não não tem nenhum impacto na política do governo mas ele fica autorizado e por que a gente apresenta isso porque quando a gente vai ler a lei orçamentária vai ler as diretrizes de orçamento nunca tem nada falando sobre valorização dos profissionais da educação então eu tenho esse esforço desde 2019 todo ano eu apresento no texto das diretrizes do orçamento depois no texto da lei do orçamento alguma questão que coloque valorização no texto da lei é sobre isso essa emenda que nós aprovamos aqui no ano passado então é uma emenda autorizativa dizendo que quando 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 ele apurar o percentual que ele investe em manutenção e desenvolvimento do ensino nada a ver com o Fundeb como está na justificativa do veto quando apurado se sobrar dinheiro ele está autorizado pelo legislativo a investir na remuneração no aperfeiçoamento e na valorização dos servidores da educação ou seja é autorizativa tem que sobrar recurso e aí sobrando recurso ele pode fazer alguma política que conforme for a política dependerá de prévia autorização novamente não é automático mas ele pode destinar para a valorização dos profissionais da educação essa é a emenda nós vamos votar agora por isso nós destacamos a emenda porque é uma o governo estava com tanta birra do Fundeb que ele justificou todo o veto dizendo sobre Fundeb dizendo toda a argumentação em cima do Fundeb e não é sobre o Fundeb MDE não é Fundeb MDE Manutenção e Desenvolvimento do Ensino então eu coloquei no grupo de zap dos deputados exatamente este texto trazendo a realidade do porquê que a gente não pode ter no orçamento um artigo autorizativo para que se sobrar dinheiro ele possa ele possa se quiser investir em políticas que se relacionem a valorização dos profissionais da educação da rede estadual eu de fato eu cheguei a ficar surpresa com o veto porque não tem um impacto ao governo impositivo não tem a destinação de percentual de dinheiro valores não se trata nada disso é uma emenda autorizativa para ter no texto do orçamento do estado sobre valorização dos profissionais da educação porque se nós pegarmos o texto hoje não tem nada então por isso que eu queria pedir aos colegas por óbvio que nós possamos derrubar esse veto diante da confusão feita pelo governo e de que uma emenda autorizativa não lhe cause impacto como ele argumentou nos motivos do veto então para quem quer derrubar o veto é não não é isso? então é esse o pedido que nós estamos fazendo no destaque a esse veto do governador obrigado deputada Beatriz Serqueira a presidência vai iniciar presidente só para encaminhar um segundo um segundo para encaminhar tem que ser o oposto a deputada Beatriz então com a palavra deputado líder de governo Gustavo Aladares apesar de termos construído vários acordos ao longo das votações de hoje neste caso específico da deputada Beatriz aqui eu respeito muito pela luta pela bandeira que carrega pelos servidores que representa neste caso nós votaremos pela manutenção do veto primeiro por se tratar de um projeto autorizativo inócuo segundo porque isto já é já é a prática do Estado quando sobra dinheiro do Fundeb ele é utilizado para o rateio dos servidores da educação então peço as deputadas e os deputados que votem sim pela manutenção do veto muito obrigado a presidência vai iniciar a votação do veto ao artigo 17 da proposição destacado com o parecer pela manutenção em votação o texto desse artigo 17 vetado pelo governador diz que o artigo autoriza o executivo a utilizar o recurso remanescente do Fundeb que é o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica na remuneração no aperfeiçoamento e na valorização dos servidores da educação o governo considera que houve incorreção técnica no texto apresentado porque a finalidade do fundo seria utilizar os recursos remanescentes para esses profissionais mas somente os da ativa então o executivo alega contrariedade do interesse público e inconstitucionalidade do dispositivo a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação nos motivos do veto o governador fez menção portanto ao Fundeb ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica porém a deputada Beatriz Serqueira explicou há pouco que não se trata do Fundeb e sim de recursos do chamado MDE que é uma outra verba que significa manutenção e desenvolvimento do ensino havendo portanto sobra dessa rubrica desse recurso o estado ficaria autorizado a usar esse dinheiro na remuneração aperfeiçoamento e valorização das carreiras da educação então houve essa divergência entre os motivos do veto e a natureza do que ele estava vetando a explicação aqui da deputada Beatriz Serqueira e vemos agora o resultado se vai ser mantido ou derrubado esse veto votaram sim 47 senhoras e senhores deputados votaram não 17 senhoras senhores deputados não houve voto em branco portanto está mantido o veto ao artigo 17 da proposição discussão em primeiro turno do projeto de lei número 359 de 2023 do governador do estado que transfere as competências da fundação educacional Caio Martins e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de educação opina pela rejeição do projeto a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta e a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresenta e pela rejeição dos substitutivos nº 1 e 2 das comissões de justiça e de administração pública, respectivamente. Em discussão, o projeto para discutir... Pode ir embora. Todo mundo tirou? Pode terminar a discussão. Não tem ninguém que está escrito. Eu não estou escrito. Ah, estão inscritos. Não, pô, Luiz, me ajuda aí. Não, não. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação. Deputada Bela Gonçalves. Encaminhamento é um de cada lado? Não, não. Gente, essa ordem de encaminhamento aqui deveria ser invertida, porque, de fato, acho que nós tivemos hoje uma grande vitória, vitória da luta, o fim da extinção da Fucam. E, embora eu esteja vindo aqui comemorar essa vitória, eu acho que nós devemos parabenizar, em especial, todo mundo do Bloco Democracia e Luta, mas, em especial, o nosso líder, o Ulisses Gomes, além das deputadas da Comissão de Educação, Beatriz Serqueira, Macaé Evaristo, Lohana, porque fizeram, desde o primeiro dia em que esse projeto veio aqui para casa, um debate profundo com os servidores, um debate profundo com a comunidade da Fucam. Eu fui descobrindo coisas ao longo do tempo sobre a Fucam que ainda estão desconhecidas, com certeza, pelo governador. Nós já estivemos, estudando na Fucam, uma ministra. Hoje, a ministra Sônia Guajajara nos contou que esteve estudando na Fucam, que foi a primeira vez que ela saiu do Maranhão, do seu território, território Guajajara, para vir estudar na Fucam. Nós temos na Fucam o desenvolvimento de vários profissionais, da agricultura, da pecuária, de produtos. É fundamental para Minas Gerais a manutenção da Fucam. E se a Fucam não for extinta, se a Fucam vai se manter, é graças ao trabalho consistente do Bloco Democracia e Luta, e, é claro, também, da negociação que aconteceu com o governo do Estado aqui. Parabéns, em especial, aos trabalhadores e trabalhadoras da comunidade escolar da Fucam por essa vitória importante. Queria só ressaltar isso, mas não vou gastar muito mais tempo. Valeu, Fucam! Obrigado, deputada Bela Gonçalves, para encaminhar a votação. Deputada Macaé Evaristo. Gente, boa tarde. Eu acho que a gente tem que começar aqui com uma palavra de ordem da educação do campo, que a educação do campo é direito, não é esmola. Infelizmente, no nosso país, gente, é absurdo o número de fechamento de escolas do campo. Nos últimos 15 anos, pelo menos, deputado Cássio, 30 mil escolas do campo foram fechadas. Mas se a gente não garante a população do campo do nosso país o direito a uma escola, direito à saúde, à educação, mas, especialmente, o direito a uma escola que dialogue com a sua cultura, com o seu jeito de ser, uma escola que pense, não é, gente? Que pense o campo e que pense essas comunidades, os direitos de suas crianças, de suas adolescências, a gente sabe que nós estamos atacando diretamente a possibilidade de milhares de pessoas hoje que habitam o campo brasileiro, especialmente os nossos povos e comunidades tradicionais. Por isso, é uma grande vitória, e a gente tem que dizer aqui, de muitos estudantes da FUCAM, da Associação dos Estudantes da FUCAM, de trabalhadores da FUCAM, de pessoas que construíram a sua vida e sabe que boa parte do que são é resultado desse trabalho da Fundação Caio Martins. Além de tudo, gente, é preciso a gente compreender que a FUCAM é um patrimônio, não só pelo seu projeto pedagógico, mas é um patrimônio também por suas fazendas. E acho que o Estado de Minas Gerais pode, sim, e deve investir na FUCAM, assim como a gente precisa investir cada vez mais nas escolas de ensino médio. Eu acho que a gente tem no nosso país o modelo dos institutos federais, que poderia servir de exemplo para o governo do Estado. Mais investimento para a FUCAM, para torná-la cada vez mais uma iniciativa educacional forte, valorosa e contemporânea, porque a FUCAM, ela nasceu primeiro com o olhar para o desenvolvimento regional do nosso Estado e para alcançar estudantes e regiões do nosso Estado que eram inalcançáveis pela política educacional. Então, hoje é dia de a gente comemorar, não é? Porque a gente tem aqui o aceno e o compromisso de que a gente vai manter a FUCAM e, portanto, nós vamos dizer não ao Petro. Obrigado, deputada Macaé. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado Leleco Pimentel. A nossa palavra de alegria Diante deste plenário, hoje, com todos os deputados, podendo dar um sim à permanência e vida da FUCAM. Não é só aqui em Esmeraldas, mas por todo o norte de Minas, nós vamos encontrar hoje pessoas que puderam vir a esta Assembleia, abrindo mão até de seu orçamento próprio para poder vir aqui e solicitar a esta Casa que pudesse dar continuidade à vida de mais de 75 anos de história da Fundação Caio Martins. E é verdade que a vida de mais de 80 mil pessoas se transformou quando tiveram a oportunidade de fazer o tempo escola e o tempo casa, quando optaram muitos deles por permanecer no campo. A Fundação Caio Martins é responsável pela sucessão rural de muita gente que se reencantou pelo campo, se reencantou pela forma da produção agrícola, agricultores familiares que não tinham acesso à assessoria técnica e nem ao conhecimento e que puderam dar continuidade à sua luta. Isso se somou, claro, a uma proposta também de permanência dessa história, que é um patrimônio material, que é um patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais. E a patrimônio do Estado não se permite que governo ponha as mãos ou destrua. Portanto, as mãos de Zema não irão destruir a Fundação Caio Martins e os deputados todos contribuíram para que essa história pudesse continuar. Nosso agradecimento aos deputados, mas muito mais aos Caio Martinianos, aqueles que puderam fazer a sua voz ecoar, sair da exclusão e permanecer nessa luta pela educação no campo. E isso vai ressignificar o campesinato em Minas Gerais. Parabéns. Força na luta e vida longa à Fundação Caio Martins. Se Deus quiser, a Fundação ainda vai produzir muita paçoca. No norte de Minas, a paçoca é feita no pilão, com a farinha de mandioca. Mas eu quero dizer aqui, meu irmão, trabalhador, quero dizer aqui que não é feio o trabalho daqueles que vendem a paçoca, mas é importante que o Estado reconheça os trabalhadores com salário justo e que a gente possa também lutar por cada um e cada uma que se faça presente no plenário. Muito obrigado. Força na luta, a Caio Martins. Obrigado, deputado Leleco. Com a palavra para encaminhar a votação, deputada Beatriz Serqueira. Aê, Beatriz Serqueira! Vamos agora! Deputada Borrana! Depois! Acae, valeu, viu, amigo? Parabéns! Gente, boa tarde de novo. Quando a gente sai de casa para fazer as lutas, as batalhas de cada dia, a gente nunca sabe se a gente vai ter condições de celebrar ou se a gente vai enfrentar mais um dia de bastante batalha. Eu subi aqui nesse plenário agora para que nós possamos celebrar todas as pessoas que estão nesse plenário, mas cada ex-aluno, cada aluno, cada profissional da Fundação Caio Martins, de uma luta que nós achávamos muitas vezes que, se votada em plenário, nós avaliávamos um grande risco de ver um governo fazer a extinção de uma fundação educacional. Em tempos que a gente precisa de mais educação, nós teríamos um governo praticando menos educação. Então, a minha fala de encaminhamento agora, primeiro, é a celebração de algo que nós conquistaremos amanhã, porque, da votação de hoje, nós teremos encaminhamentos em comissão posteriormente. E a manutenção da FUCAM é uma grande conquista de todas as pessoas que se mobilizaram, que se movimentaram, de cada deputada que buscaram conhecer o que é a fundação. Cada deputado ganhou, eu pedi emprestado do deputado Ricardo, cada deputado ganhou esta cestinha aqui. A cestinha que tem o iogurte, o pão de queijo, o bolo, o doce de leite, o requeijão e o queijo, produzidos na FUCAM. Então, cada deputado e deputada pode conhecer o que é, na prática, a Fundação Caio Martins, a sua importância estratégica e o processo acertado que nós, da oposição, fizemos, quando, há três semanas atrás, anunciamos um processo de obstrução no plenário e um dos pontos dessa obstrução era exatamente a nossa discordância com o avanço da extinção da Fundação Caio Martins. Então, hoje, nós prestamos contas coletivamente à população de que a Caio Martins não será extinta, ela será mantida. E aí eu quero aproveitar esse tempo que nós temos para explicar o processo do que vai acontecer, porque ninguém é obrigado a compreender o regimento interno da Assembleia. O projeto está na pauta de votação e ele será votado quando todos os deputados inscritos para encaminhar a falarem. O conteúdo que está aqui, nesse plenário, que será votado, ele é o da extinção, porque é o conteúdo que já estava aqui no plenário. Então, ele será votado. Depois dessa votação, nós teremos reunião da Comissão de Administração Pública, hoje, às 21 horas e 15 minutos, que vai construir a redação do projeto, que será votado no segundo turno. Então, a manutenção da FUCAM será tratada nesta reunião da Administração Pública, que vai acontecer hoje às 21 horas e 15 minutos. Estou entendendo que chamar dessa reunião para hoje é porque a intenção do governo, perdão, o governo quer que a votação em segundo turno aconteça essa semana. Votando hoje, já fica pronto para a votação em segundo turno, a partir de amanhã. Então, nós precisamos nos dedicar à Comissão de Administração Pública, hoje, às 21 horas e 15 minutos, e o segundo turno, amanhã. Eu só estou explicando porque, quando dá votação hoje, nesse momento, o texto que está aqui é da extinção, porque é o texto que já está pronto para a votação em plenário. Mas, para que ninguém se assuste, porque o compromisso é que as alterações sejam feitas para o segundo turno com o texto que sairá da Comissão de Administração Pública hoje. E o que tem que ter nesse texto? Tem que ter nesse texto que a Fucam vai continuar existindo. Vai ter que ter nesse texto que os imóveis da Fucam ficam na Fucam. Se tiver cargo efetivo da Fucam, ficará na Fucam também. Vai acontecer uma alteração que é do número de cargos comissionados hoje na Fucam, que não ficará com o mesmo número de cargos comissionados, mas os cargos efetivos e contratados, temporariamente convocados, que hoje já são cedidos pela Secretaria de Estado da Educação, não é isso? Porque é do quadro da Secretaria, isso permanecerá, isso não pode ter alteração no texto que será discutido e votado hoje a partir das 21 horas e 15 minutos na Comissão de Administração Pública. Então, essa é a dinâmica que vai acontecer agora e que vai acontecer hoje à noite e possivelmente a partir de amanhã, se tudo der certo, se o texto der certo. Nós estaremos na Comissão de Administração Pública zelando pelo cumprimento desse conteúdo que eu acabei de dizer que precisa ser aquele que virá para a votação em segundo turno. Parte dos cargos comissionados de fato irão para onde o governo quer a sua prioridade, mas, tirando essa questão, a Fundação permanece com o seu patrimônio, com os seus imóveis, e esse é o processo importante que nós queremos compartilhar e agradecer a toda a mobilização. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia cumpriu o seu papel da Defesa da Educação. Nós já fomos à Fundação em Esmeraldas, estamos agendando a nossa ida juvenilha, que mesmo com a votação aqui acho importante irmos para mostrar à sociedade o que é a Fundação, o seu potencial. As discussões mostraram que a Fundação tem muito potencial, que o governo tem que investir mais, que o governo tem que fazer melhor do que tem feito. E nós teremos chance de cobrar isso porque a Fundação continuará existindo. Então, acho que essa é uma prestação de contas desse trabalho muito intenso, desse trabalho que muitas vezes nós ficamos com o coração muito apertado, várias vezes, na Comissão de Educação. Foram duas audiências públicas, mas que esse processo coletivo de vários parlamentares que se envolveram, de uma decisão estratégica do bloco de oposição de colocar a Fucam como algo essencial. Isso também é importante, porque o bloco faz opções, ele não consegue falar de tudo, ele não consegue reverter tudo. Então, o bloco decidiu que a Fundação Caio Martins era algo estratégico e, como algo estratégico, constou da sua agenda de luta contra a sua extinção. Então, nós prestamos contas, inclusive, da obstrução. O sentido de obstruir os trabalhos do plenário é nós tensionarmos e forçarmos pela alteração do que está aqui e foi exatamente o que nós conquistamos. No tempo que ainda me resta, eu quero ainda falar de um outro aspecto que é resultado da obstrução. Eu cheguei a... O governo em audiência na Comissão de Educação, no dia 26 de abril, anunciou que enviaria o projeto de lei do reajuste da educação e também o projeto de lei de revisão geral da remuneração aqui para a Assembleia. O governo não enviou uma enrolação geral e acho que esse também foi um segundo acerto quando o Bloco, Democracia e Luta, como bloco, não como deputados, individualmente, disse, olha, essa pauta é estratégica e, com essa questão, nós não vamos avançar no plenário da Assembleia, por outro motivo também da nossa obstrução em plenário. Então, o envio do projeto de lei à Assembleia hoje, que já foi protocolado, é um envio resultado da obstrução. Não fosse o governo ter enviado antes, não fosse o governo ter enviado em abril, não fosse o governo ter enviado em fevereiro, mas ele está enviando no final de maio, depois de três semanas, nós temos na terceira semana de obstrução, a pauta do governo aqui no plenário. Mas é preciso registrar que o piso salarial nacional, de acordo com a portaria interministerial do MEC e do Ministério da Economia, para 2023, o reajuste é de 14,95%. Tem sempre uma birra, o governo Zema tem uma birra com a educação, porque o reajuste que ele encaminhou à Assembleia é de 12,85%. Com o reajuste desse ano que o governo encaminhou, ele não resolve a sua situação de estar fora da lei, porque ele continua sem pagar o piso salarial, que hoje é de 4.420 reais. Nós estamos falando que estamos lutando para que uma professora de licenciatura plena receba 4.420 reais. E o governo, até o momento, pagou 2.350 reais. Não tem discussão de proporcionalidade ou qualquer argumento, porque nós temos uma lei estadual em vigor, temos uma Constituição do Estado em vigor que regulamentou a legislação federal. Então, o envio do projeto foi importante, porque nós forçamos o governo a sair da inércia em relação a uma pauta fundamental. Quero explicar, gente, toda vez que o MEC reajusta o piso nacional, é porque está aumentando recursos para os estados e para os municípios. Os estados e municípios receberão mais recursos da educação em 2023 do que receberam em 2022. Essa é a lógica do piso. É um processo de reparação histórica, de valorização gradativa da educação, cumprindo um piso salarial para a educação. Eu preciso fazer uma correção importante. 2.350 reais, o governo paga para a licenciatura plena e o piso de 4.420 reais, que é o piso nacional, é para magistério nível médio. E o governo sempre ignora esse ponto da legislação, tentando transformar um piso de nível médio, fazendo uma proporcionalidade para nível superior. É exaustivo, porque a gente discute esse assunto todos os anos, e todos os anos a gente luta pelo mínimo, pelo básico, sendo que tem dinheiro da educação, todo ano sobra dinheiro do Fundeb e sobra dinheiro da cota salário-educação, que o governo faz caixa e não faz aplicação devida na carreira dos profissionais da educação. Então, quero registrar o trabalho nosso enquanto bloco de oposição, o resultado desta obstrução aqui na Assembleia Legislativa e a importância de nós continuarmos pressionando o governo para que ele resolva todos os reajustes do piso, considerando que o governo não fez nos seus quatro primeiros anos nenhum reajuste do piso salarial. Então, é um mérito importante do bloco de oposição que forçou o governo pela primeira vez a encaminhar um reajuste do piso salarial, mesmo que abaixo do mínimo estabelecido nacionalmente. Essas considerações, presidente, e a Fucam Fiva, um salve a Fucam, um salve a educação do campo, um salve a todos que fazem a luta em defesa da educação, por mais escola, mais educação e não menos escola, não menos educação. Vou deixar aqui. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado Ricardo Campos. Com a palavra, deputado Ricardo Campos. A palavra está com a vossa excelência. Excelentíssimo presidente, nobres colegas, deputados e deputados. Essa conquista da manutenção da Fundação Caimartins, ela não é uma conquista só da população, das cidades onde nós temos hoje estabelecida essa fundação educacional tão importante para a agricultura familiar, para o jovem do campo. É uma conquista do povo mineiro de poder acreditar que o Estado, ao invés de investir recursos na iniciativa privada para a formação dos nossos jovens, para a formação do homem do campo, da mulher do campo, poderá também aportar recursos na Fundação Caimartins para que ela se torne mais robusta, mais forte e possa promover que produtos de qualidade, como mostrados pela deputada Beatriz aqui e bem recebidos por todos os parlamentares, coronel Henrique, durante a passagem em nossos gabinetes, da direção de alunos e pais da Fundação Caimartins possa ser difundido de nosso Estado. A alimentação saudável de qualidade se dá também com a produção gerenciada por alunos que se formam ali, se formam em técnicas agrícolas, se formam em engenheiros agrônomos, se formam como gestores de cooperativas e, mais que isso, como cidadãos que acreditam que é possível um futuro melhor com a alimentação saudável de qualidade. eu quero aqui trazer deputada Beatriz, deputada Lohana, a todos os deputados, deputada Macaé, deputado Leleco, a todos os deputados do Bloco Democracia e Luta, o nosso agradecimento a vocês e a todos os deputados aqui dessa Casa que reconhecem a importância da manutenção desse grande patrimônio dos nossos norte-mineiros, do nosso mineiro, que é a Fundação Caimartins. Acreditamos que o governo será sensível e irá trazer um substitutivo que realmente contemple não somente aquilo que foi colocado aqui por nós, deputados, mas também a preservação da Fundação Caimartins como patrimônio histórico e material do nosso Estado de Minas Gerais. Assim, nós não teremos risco de futuramente o governo querer propor novamente um absurdo, um descaso desse com a educação do campo, para os nossos jovens e jovens mulheres lá do norte de Minas. Por isso, encaminhamos a nossa defesa. E eu trago aqui a vocês que assistem da plateia o depoimento do meu amigo prefeito Rômulo, Rômulo Marinho Carneiro de Juvenilha, que ao saber da possibilidade que tínhamos da extinção da Fundação Caimartins, chegou a derramar lágrimas de tristeza. Mas eu digo aqui, Rômulo, e a população de Juvenilha, de Montalvânia, de Januária, de Esmeralda, de Diamantina, de Riachinho e de toda a região que sempre acreditou na qualidade do ensino da Fundação Caimartins, de Esmeraldas, que a Fundação Caimartins é do povo mineiro, é um patrimônio nosso. E eu agradeço aos deputados por essa consideração e podemos aqui trazer essa proposta. muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ricardo Campos. A presidência vai iniciar para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Ricardo. Ricardo. A presidência orienta as deputadas e os deputados que após a fala do deputado Sargento Rodrigues nós iniciaremos os processos de votação. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu não poderia deixar de fazer essa observação aqui novamente em defesa da Fucam e aqueles que aqui representam a Fucam merecem o nosso respeito, a nossa atenção e, acima de tudo, uma luta travada aqui por vários deputados e deputadas em que a gente consegue num processo de obstrução e de negociação com o governo, garantir as principais bases da Fucam. Eu confio no trabalho da Fucam, confio na proposta da Fucam e sei o que ela representa principalmente para os mais humildes. então não poderia, presidente, mesmo rouco, evitando o uso da tribuna, deixar de estar aqui trazendo essas informações que foi um conjunto da atuação de diversos deputados para buscar proteger minimamente a existência e garantir os trabalhos da Fucam. Em relação ao policial que aqui nos abordou, aqui das galerias e parece que é o policial penal, nós aguardamos o senhor segunda-feira, 10 horas da manhã na Comissão de Segurança Pública para lá cobrar do secretário de governo Igor Neto e da secretária de Planejamento a recomposição da perda inflacionária. Segunda-feira, 10 horas da manhã na Comissão de Segurança. e eu garanto ao senhor que o senhor terá voz lá durante os trabalhos. Muito obrigado, presidente. Parabéns, caramba, Parabéns! Parabéns! A presidência vai iniciar o processo de votação do projeto de lei número 359 de 2023 que transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins e da outras providências. Em votação o substitutivo número 3. Em votação! Agora são 4 horas e 25 minutos e está em votação no plenário da Assembleia neste momento o projeto de lei que trata da extinção da FUCAM que é a Fundação Educacional Caio Martins e da transferência das competências da FUCAM para a Secretaria de Estado de Educação. Embora seja esse o escopo da proposta já foi informado aqui em plenário que o resultado de um acordo entre base do governo e oposição resultou então num acordo que prevê a não extinção da FUCAM. A deputada Beatriz Serqueira já informou que o projeto volta à Comissão de Administração Pública ainda hoje para que sofra as devidas modificações. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. A ideia inicial dos parlamentares que são contrários a esse projeto era de apresentar emendas aqui no plenário que forçaria o projeto a voltar para a Comissão de Administração Pública para um parecer sobre as emendas atrasando a definição desse projeto aqui no plenário. Mas houve então esse acordo e a perspectiva então de um novo texto hoje mais tarde na Administração Pública com essas correções e o que a gente ouviu aqui dos deputados inclusive nos pronunciamentos é uma sinalização uma garantia por parte do governo de que a FUCAM será sim mantida e não será mais extinta da forma como estava sendo previsto pelo projeto enviado aqui à casa. Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados votaram não 17 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 3 com a aprovação do substitutivo Presidente Caporezo sim por gentileza favor registrar o voto deputado Caporezo com a aprovação do substitutivo número 3 ficam prejudicados substitutivos número 1 e 2 e o projeto original a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para extraordinárias de amanhã dia 31 às 10 e às 18 horas nos termos do edital de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são